Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E como muitas pessoas pediram, estamos voltando aqui com a série UFC no GTA Loucuras. Estamos aqui eu, o Mike. Fala aí, mãe. E aí, pessoal, tranquilo? O Nicolas e também o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? E dessa vez, galera, como muita gente pediu e muita gente curtiu, nós vamos trazer pra vocês agora mais um UFB, que seria Ultimate Fighting Bosta. E é o seguinte, hoje nós alugamos aqui essa mansão aqui só pra fazer UFB. Nós vamos fazer aonde? Na piscina, todo mundo molhadinho, se esfregando no outro. Tá mais pra banheira do Gugu isso aqui. Pois é, joga o sabonete aí, mano. Vamos procurar um sabonete aí. Bom, quem vai ser a Luiz Zambiel aí? Ninguém? Ninguém? Você? Eu, né? Tá bom. Bom, é o seguinte, galera. Mesmo esquema de sempre, vão sempre duas pessoas, pulam na piscina, se esfregam no outro. Mentira, não esfrega ninguém, não. E, pancadaria, quem sair da piscina vivo ganha, beleza? Meu Deus, que vontade de trollar o Alan agora. Bom, então vamos pro primeiro confronto aí? Vamos lá. Como é que vai ser? Quem é o maior nível? É o Nicolas, né? Sim. E o segundo maior Nicolas? Maior Nicolas? E o segundo maior nível, quem é? Eu. Mike. Então é o Mike e o Nicolas, se joguem na água. Tá, não vale arma nenhuma, né? Não. Só braço. Só braço na água. Beleza. Que bonita e sagos. Pula lá, Mike. Sem medo, mano. Vai lá. Tô tirando a faca da mão aqui. É, tá se preparando psicologicamente. Pera aí. Não, ainda não. Calma, calma, Nicolas. Calma, Nicolas. O Nicolas parece um tubarão atrás do peixinho. O Nicolas parece com as piranhas, mano. Bom, galera. Então vai. Três, dois... Mas é uma roça. Você é louco. Pô, os caras começaram antes, velho. Se foder. O Nicolas... Sai daqui, mano. Meu Deus, que coisa feia, pô. Parece briga de piranha, velho. Isso é louco. Vai, mano. Ô, mãe. O Mike fica de baixo da água olhando. Que tonto, velho. Olha lá. Meu Deus, meu Deus do céu. Caraca. Aê. Boa. Chupa aí, Nicolas. Ó, o Nicolas está dormindo, galera. Dormiu. Bom, então agora... O Mike... Não, na verdade agora é eu e o Alan, né? É isso aí. Isso. Aqui, mano. X1, hein, mano. X1, hein. Vou ficar na piscina aqui já, ó. Estou de Buenas Alagoenas aqui já, hein. Vai, Mike. Fala 3, 2, 1 já. Já estou filmando. Vai lá, então. Não, pera aí, pera aí. Deixa eu sair de perto. Vai, cada um para o seu canto, hein, mano. Beleza. Pera aí, Alan. Hã? Vamos dar uma voltinha junto primeiro aqui. Que... Tá de perto, mano. Por favor. Pronto, os dois? Sim. Então vai lá. 3, 2, 1. Valendo. Vem, vem. Ai, droga. Tá, porra. Mano. Nossa. Caralho, você está vendo onde eu estou, mano? Ah, não. Eu estou apanhando só, velho. Ah, não. Morrei. Olha. Nossa. O Alan está tomando na nuca, velho. Não, só você está lá robindo o cara aqui, mano. Vem, cadê? Não vale fugir, não. Nossa. Você me deu uma facada, mano. Não é possível, velho. Morri. Facada aqui. Olha o Alan afundando. Eita. Sangue de viado diluído, galera. Olha só quanto sangue de viado. Bom, vamos fazer o seguinte agora, então. Como é que seria, então, a lógica aqui agora? Eu vou ter o Nicolas. Você vai ter o Nicolas? É, para disputar o terceiro lugar. Então tá. Deixa eu ver se eu consigo comer alguma coisa aqui, porque minha vida foi para o limbo, mano. Pera aí. Pois é, acho melhor eu se suicidar, velho. Também estou na metade. Mas não tem coisa para comer, não? Eu estou com um pouco aqui. Deixa eu treinar aqui um pouquinho enquanto isso. Como é que come aqui mesmo? Inventário. É só subir lá. Ah, tá. Nossa, já começou a luta aqui, velho. Estou comendo umas pepecas. E eu estou perdendo, mano? Pepecas. Pera aí, Nicolas. Já começou? Não? Ainda não? Não, o Nicolas veio me bater aqui. Eu bati nele. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado como é esse cara. Ah, não tem como recuperar toda a vida, né, mano? Só se suicidando mesmo. Está com a vida inteira aí? Agora estou. Acabei de me suicidar. Ah, então pera aí, galera. Não comece ainda não. Vamos suicidar também aqui. Tá. Por favor, não façam isso em casa. Olha o que eu vou fazer, então. Deixa eu ver se dá para fazer uma coisa aqui. Esse aqui é, de longe, o vídeo de loucura mais louco que a gente já fez, mano. Muito engraçado. Sim. Bom, cadê a nossa banheira do Gugu? Umba, umba, umba. Nossa, que bosta. Meu Deus. Bem isso. Contratado. Contratado. Vamos lá. Contratado. Peguei até uma posição mais privilegiada aqui para filmar. Ficou numa posição, né, mano? Vai. Também tem uma posição de juiz aqui, vai. Ô, Nicolas, relaxa aí, velho. O que ele está na água? Todo banhado, cheiroso, molhado, meus olhos, velho, mano. Pera aí. Ó, o Nicolas, é... Nicolas, só nojar, velho. Três. Nossa, mano, esse Nicolas é... Nicolas é tarado, mano. Três. Dois. Um. Gol. Vai. Nossa, olha a pressa. Como é que é isso, Nicolas? Esse Nicolas é... Ah, mano. Esse Nicolas come chimarrão. Para, mano. Não é assim, não. Ih, caralho. Nossa, mano. O Alan só toma na nuca, mano. Só na nuca. Pedala, Robinho. Pedala. Pedala, Robinho. Para de fugir, velho. Eu não estou aguentando na risada. Estão nadando, mano. Qual que é? Toma. Toma, debaixo d'água. Toma, velho. Morreu, morreu. Bom, então o Nicolas ficou em terceiro lugar, certo? Certo. Certo. E agora, primeiro lugar, melhor de três, hein? Melhor de três. Isso, pô. Ah, gente. Não. Já me deixou com pouca vida, o Nicolas aqui. Sério? Um negocinho? Aham. Valeu, Nicolas. Bem como a gente falou no Skype, hein, galera. Isso aí mesmo. Ah. Tá se matando aí? Não. Tava tomando uma... Então vem, mano. Pula aqui comigo. Vem. Pula aqui. Pera aí, pera aí. Minha vez de pegar a visão privilegiada aqui. Vou filmar com o Instagram aqui. Vai lá. Mike está na sua posição. Ué, o cara jogou C4 ali, mano. Qual que é? Ele tá jogando mesmo. É, o sabonete do Gugu. Vamos lá. Tá valendo já? Ei, por que o Nicolas entrou aí? Esse Nicolas, sei lá, fumou um tenso hoje, hein? Vai, então. Tá valendo? Vai. Valendo. Valendo. Vem, Mike. Nossa senhora, já começou. Caralho. Você tá com faca na mão, filho da puta? Não tô com faca, não. Olha, levou a maluca. Pedala, Robinho. Pedala, Robinho. Ah, droga. Eu morri. Vou morrer. Não. Morri, mano. Toma. Toma. Se for. Olha lá. Easter egg. Corpão de viadão diluído. Ai, corpão de viadão diluído. Bom, é melhor de três mesmo ou não? Melhor de três. Tá beleza. Ó, o Nicolas. Ô, Nicolas. Para de bater no Mike, se eu arrombar. Alguém me mata, hein? É, com prazer. O que eu falei pra você no Mike? Vem embaixo do Mike. Mas é arrombado mesmo, né? Ó, o Beto Car... Nossa, não vou falar isso, não. Coitado do Beto Carreiro. Meu Deus, ó o Nicolas. Do jeito que ele morreu, velho. Eu falei pra eu não usar o Beto Carreiro, mano. Tchum, tchum, tchum. Vamos lá. O barulho do chicotinho do Beto Carreiro, mano. Você é louco. Chegando. Ó, o Mike tá... Que tá bem louco aqui, velho. Olha. Nossa. Colou direto, velho. Cai dentro, mano. Bom, se você ganhar agora, você vai pro primeiro lugar. Se eu ganhar, tem mais uma, certo? Certo. Então, pode ir? Vai. Um, dois, três e... Foi. Foi. Nossa senhora. Opa, tá empatada a partida. Olha lá. Eita. Olha lá. Nossa, esse bem que você tá submerso, velho. É a tática dele. Ó, o Mike, velho. Olha, eu tô conseguindo se bater, mano. O Mike tava por baixo da... Que zoeiro. Ah, não, mano. Vai se fuder. Para. Eu não consigo, mano. Toma. Meu Deus, mano. Vai, vai, vai. A nuca do Mike, vai. Eu tô batendo no ar, mano. Como assim? Toma, arrombado. Morre aí, arrombado. Ah, não. Não. Como assim? Eu tô batendo no ar. Ah, vai se fuder. Ah, vai se fuder. Bosta. Meu... Fiquei em segundo, né? Vamos fazer uma luta coletiva aqui pra encerrar, então. Beleza, galera. Então ficou assim. Primeiro lugar, Mike, arrombado, gamer. Segundo lugar, eu. Terceiro lugar, o Nicolas, né? É. E o último, arrombadão lá, que não sabe. Só tomou os pedala robinho lá, né? Bom, agora pra despedir de vocês, a gente vai fazer aqui uma briga coletiva. Quem sair da piscina vivo, ganha. Beleza, só espero chegar que o Nicolas acabou de me matar aqui. Nossa. O Nicolas já tá pisando na cabeça do Mike ali, mano. Como assim, velho? Vou entrar na piscina lá e que é boss igual o Mike, ó. Isso aí. Ui. Ih, que boss. Me deu certo. Como que você pulou assim, velho? Nossa, desci que nem uma moça na piscina agora, velho. Sentei na beirinha e desci, mas é uma bicha mesmo, né? Não vai explodir não, Nicolas. Por favor, mano. Ó como que eu vou entrar na piscina. Ai, caramba. Caramba. Vem, mano. Ó como que eu vou entrar na piscina, ó. Like a boss. Nossa. Viu, Mike? Não vi, mano. Ó, tá olhando pra mim aí? Sim. Ó. Faz aí pra eu ver. Não, faz logo aí, mano. Ó, vai. Então, beleza. Três. Tá, nóis. Um. Vai. Eu vi. Eu vi alguém com faca ali, hein. Ah. Ah, eu peguei a faixa. Ah, que esfaqueou você. Mas, nossa, cara. Ah, foi sem querer. Hashtag Alan Arrombadão, mano. Puta, que viadinho, cara. É, mesma coisa. Você pegar a moto e nós com o quadriciclo. É, mesma coisa. É, mesma coisa. Mano, naquele dia lá, na corrida de ontem, você pegou uma moto diferente, mano. O que você tá falando? Mas eu não ganhei. Então, foda-se. Eita. Eu tinha que quebrar aqui mesmo, seu bostão. Eita, nóis. Opa. Quebrou o braço, cara. É, quebrou. É, morre. Aqui, ó. Corpo de baitola. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí mais um episódio de UFB Ultimate Fighting Bosta. É, o campeão foi o Mike, pra variar, né. É que o Mike usa hack, eu acho. Tudo ele ganha, né, mano. Bom, então é isso. Não se esqueçam de se inscrever nos canais aí do Alan e do Mike, que estão aqui na descrição. E fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Fala um tchau aí, Nico. O que aconteceu da piscina aí, mano? Mas, bah, foi muito tri. É, né. Eu gosto de homem. Na água, molhado. Molhado o quê? Tudo junto, né. Bom, galera. Pra finalizar o vídeo aqui, um aviso bem rapidinho pra vocês. A PSN Games DF tá vendendo aí Titanfall pra Xbox One em mídia digital. Muito mais barato que a live brasileira. E também Dark Souls 2 pro Playstation 3. Links na descrição, beleza? Então é isso aí. Não se esqueça do seu like favorito, que apoia muito a série, também o canal e a frequência de vídeos aí. Ou seja, dois ou três vídeos todos os dias de GTA, beleza? Então é isso aí. Valeu e fui! Valeu e fui!